A importância é fundamental porque com esse equipamento a gente traz alegria, traz esporte, traz promoção social para as crianças. Nós temos alguns convênios, Matias, com o parque, como o Sementes e o projeto Convivendo e Aprendendo. A gente leva oficinas de arte, balé, de dança em alguns bairros da cidade, como o Bairro da Paz.